Duas rainhas, ó. Uma. Cadê a outra? Uma aqui, ó. Uma aqui. E a outra aqui, ó. Será que elas vão se encontrar? E vão se encontrar. Será que vai ser... Não, tão nem aí, nem uma com a outra. Tão nem aí, convivendo amig... Sendo amigas. Ó. É verdade.